Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e no dia de hoje vamos entrevistar um amigo, um amigo do coração mesmo, né? Do coração, que vai conversar sobre um tema que a gente conversa daqui a pouco. O nome dele é José Soares. José, seus cumprimentos iniciais. Aos nossos queridos ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. É muito bom estar com vocês. E como conversando sobre a mediunidade, né José? O perfil do programa é falar sobre problemas que acontecem com o médico, com todo mundo, que às vezes a gente não encontra espaço para esse tipo de conversa, né? Para essa plataforma. A gente vai conversar de uma situação que você passou, que foi o afastamento da casa espírita, o afastamento da atividade mediúnica por uma questão, assim, bem particular. A gente vai pedir que você, assim, faça uma síntese do que aconteceu com você. Bem, amigos, eu fiquei afastado do Centro Espírita Leão Deni durante seis anos e meio. Afastado fisicamente porque mentalmente, emocionalmente, eu nunca me desliguei da casa. Eu realizava tarefas na área da divulgação, aplicava passes, trabalho da desobsessão, que é o socorro fraterno aos desencarnados, e também o tratamento espiritual. Então, tive que me afastar para cuidar da minha querida mãezinha, que ficou doente 12 anos e os quatro últimos anos acamada, com Alzheimer, inclusive. Então, a minha experiência foi muito saudável, porque em nenhum momento, nenhum, eu me senti desprotegido, desamparado. Então, José, você com essas frentes de trabalho todas, se afastou. Não teve perturbação, você ficava muito perturbado, muito atormentado? A perturbação, a minha comum do dia a dia. Mas, gente, deixando a brincadeira de lado, não. O amparo, o sustento, fazia meu culto no lar semanal. Ah, mas aí já vai chegar o que eu quero saber. Você cuidava da sua mãezinha, tendo toda a tarefa material de sustentação. Isso era uma tarefa que você tinha que fazer mesmo, né? Até porque a gente sabe, e é bom a gente falar isso para as pessoas, para não se sentirem assim, constrangidas. O trabalho de cuidador é um trabalho interessante, mas custa, né? E aí você poderia ter os cuidadores todos, escala, equipe para cuidar da sua mãe? Não, eu não tinha condições financeiras para pagar. Então, eu era o cuidador, o enfermeiro, o administrador, o contador, o faxineiro, o faz-tudo da casa. Então, você teve que fazer essa tarefa material em função dos recursos, né? E a gente sabe que a doença é remédio, é todo um cuidado que o idoso existe, que é, por isso só, dispendioso, né? Então, você cuidava da sua mãezinha. Mas aí, vamos lá. Você disse que não teve a perturbação, além daquela comum que a gente tem no dia a dia, né? É a correria, é o feijão que às vezes a gente esquece e que queima um pouquinho. Essas situações comuns. Mas o que é que você fez para se manter íntegro, José? Além das minhas orações diárias, a minha mãe tinha um perfil de acordar um pouco mais tarde, tipo nove horas da manhã. Então, eu acordava duas horas mais cedo e dedicava uma hora por dia para estudar Kardec. Ah, estudar Kardec. Pegar a codificação e estudar. Isso você fez regularmente? Sim, além das minhas preces diárias, além de estar sintonizado com o Leão Deni pela Rádio Rio de Janeiro. Ah, então você também ouvia reuniões públicas do Leão Deni através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro. Gente, é bom a gente trazer isso, porque muita gente fala assim, ah, mas uma rádio espírita para quê? Já que tem centro, já que eu posso ter centro em cada esquina, mas nem sempre, às vezes, até o centro, estando na esquina, a gente não consegue ir. E eu queria saber o seguinte, além do estudo de Kardec, essa sintonia com a Rádio Rio de Janeiro ajudou a você em alguma coisa? Muitíssimo. Além do culto no lar, que eu realizava toda semana e realizo até hoje, ela participava. Eu fazia na beira da cama, mesmo com Alzheimer já desligada, entre aspas. Ela ficava ali. Eu tive a orientação da casa de fazer o culto no quarto, à beira da cama. E também as redes sociais ajudaram bastante essa disseminação da doutrina espírita, porque eu sabia tudo o que acontecia na casa espírita e recebíamos a visita fraterna, o passe, a fluidificação da água, a casa 15 dias e um grupo de médios da casa nos visitar. Isso também foi um recurso muito favorável. Então, José, você está trazendo para a gente aqui um aspecto muito interessante. Com certeza, nesse atual momento, é algo que aflige a muitos médios, a muitos trabalhadores da série espírita. Porque, com certeza, quando você assume o compromisso com o amor, a sua grande alegria está na casa espírita. Mas nós temos deveres imediatos, não temos? Então, eu queria saber assim, é para largar tudo para estar sempre na casa espírita? Não, não. Inclusive, quando eu pedi afastamento, um espírito amigo aqui da casa escreveu para mim, Filho, irás se afastar para dignificar o mandamento, honrar pai e mãe. Ah. Quando terminares tua tarefa, a casa te espera de braços abertos. Este momento é da família. Ah, então, observa só. O próprio plano espiritual observa. Porque, muitas vezes, a gente fica com culpa. E culpa dos dois lados. Culpa por ter achado que abandonou o trabalho da casa espírita, mas também culpa de não cuidar daquele parente que só tem a gente. No caso da minha mãe, só tinha eu. Então, no início eu senti muito, eu chorei muito, gente. Eu moro num prédio de apartamentos, no quarto andar. Quantas vezes aquela janela do quarto foi testemunha das minhas lágrimas? Mas eu parei e pensei, eu não posso ficar assim. Eu estou cumprindo o mandamento. Eu estou atendendo aquele ser que me deu toda a estrutura para eu chegar até aqui. Isso, isso. Eu vim de evangelização espírita. Eu vim de mocidade espírita graças a ela, ao empenho dela. Então, era a hora de dar o retorno. Exato. Inclusive, eu recebi uma mensagem de um amigo, através de um médium amigo nosso. Ele passou uma situação idêntica. E, quando a mãezinha dele esteve doente, desencarnou em 2005, ele registrou a presença de um espírito que ele não viu, embora seja um bom médium vidente, e uma harmonia muito agradável. E o espírito disse para ele, agora, tu vais testemunhar na vida prática aquilo que ensinas da tribuna. Passou o tempo, como eu falei, ela desencarnou em 2006. A situação da minha mãe começou a ficar mais difícil em 2012. Ele disse que um dia estava se barbeando, cedo, seis e pouco da manhã, e sentiu uma vibração, começou a ser envolvido. Ele disse, eu conheço esse espírito. Eu conheço essa vibração. Aí o espírito foi se aproximando, não se mostrou mais uma vez, e disse assim, dê o mesmo recado que eu dei a você, ao José. Está na hora de testemunhar tudo aquilo que ele ensina na tribuna. E nós estamos com ele. Antes das sete da manhã, ele já estava me ligando, disse, aquele espírito lá da mamãe de 2005 voltou. A gente vê aí o amparo, o cuidado. Então, todo esse afeto da casa espírita, isso me sustentou. Até o último momento. Agora é interessante, né, amigos, a gente começar a pensar no processo de busca. Porque muitas vezes eu posso estar até na casa espírita e estar alienado dos aspectos espirituais da casa espírita. E aí eu começo a dizer que eu estou perturbado por causa da mediunidade. Eu estou perturbado quando estou na casa. Mas aí você falou coisas interessantes como o estudo. A gente sabe que o estudo, ele é a higienização da nossa mente. A prece, a ligação com as forças superiores, né? E o culto do evangelho no lar, que tem médicos que falam assim, Ah, mas não precisa fazer culto, não. Eu estou no centro espírita quase todo dia. O que você acha disso, hein, José Soares? Para mim, o culto no lar é como o ar que eu respiro. Sem fanatismo, gente. Mas a importância, esse tempo, então, que eu fiquei afastado da casa, eu dei o triplo, o quádruplo de valor a esse culto. Porque passou a ser o meu momento da sessão espírita. Então eu passei a cuidar daquele momento com muito carinho, arrumar a mesa, pegar os livros. E eu me sentia dentro do CELD naquela hora. Embora não tivesse manifestação, né? Nenhuma, não. De jeito nenhum. A gente sente a presença dos espíritos. Eles irradiam, vibram, dão passe. E aqui na casa nós temos uma coleção de livros do Antônio de Aquino, Inspirações do Amor Único de Deus, do Baltazar, Pela Graça Infinita de Deus, e do Dr. Erma, Palavras do Coração, que são os guias, diretores espirituais da casa. Para me sentir mais próximo, eu passei a usar esses livros. Que são pagos, que servem para o preparo da reunião, né? Isso, exatamente. Então, eu me sentia como que abraçado por eles. Ou por Dr. Erma, ou por Antônio de Aquino. Eu não precisava vê-los. Não, não precisa. Mas a presença do plano espiritual, a direção amiga do culto, gente, isso me dava uma força. Inclusive, as noites de terça-feira para quarta, eram as noites que eu dormia melhor. Eu terminava meu culto, como termino até hoje, 22 e 30, 22 e 40, eu dormia aquele sono restaurador. E ela, enquanto pôde, enquanto a mente ajudou, ela, deitadinha, participava, que também foi médium, durante 42 anos, de uma casa espírita séria, o Centro Espírita Miguel, na Abolição. Ela, enquanto a mente ajudou, ela participava comigo. Então, a gente está vendo aqui, meus amigos, recursos. Sim. Nesse momento, a gente está fazendo o que a rádio pede, porque eu sei que tem ouvinte entrando agora. Bem, estamos aqui conversando sobre a mediunidade com o nosso querido amigo, José Soares, e o meu nome é Deusa Nogueira. E hoje, a gente está conversando sobre aqueles aspectos em que o médium se afasta da casa espírita, no caso do José, para cuidar da sua mãezinha, que estava enferma. E não havia o recurso material, para ter uma equipe de cuidadores. Então, ele tinha que dar conta de toda a questão do cuidado da sua mãe. E a gente está conversando acerca da manutenção do equilíbrio, sendo médium, dentro do trabalho, e sem estar trabalhando mediunicamente na casa espírita. Não é, José? E tive uma outra situação também. Eu pude trabalhar nesse tempo, porque pelas redes sociais, dei em atendimentos fraternos. Ah, entendi. E eu tenho uma pouca experiência de estudo, porque eu sou da divulgação. Muitos colegas me ligavam, me pediam ajuda. Eu vou fazer um estudo tal. Eu dizia, eu vou pesquisar alguma coisa. Vamos estudar juntos. Então, os próprios amigos me davam essa oportunidade de trabalho. Me davam temas e pediam ajuda. E a gente trocava ideia por telefone, pelas redes sociais. Isso me ajudou muito também. E você estava com tempo, né? Para fazer isso, que normalmente, quando a gente está na ativa, as pessoas até reclamam de não responder. Não é por falta de atenção, né? Porque às vezes não dá tempo mesmo, né? Aqui no Leão Deninho, um corre-corre, eu vim à casa umas quatro vezes por semana, e de repente, eu tive que me afastar de tudo. Sou médium extensivo. Isso. É muito bom falar isso, porque alguém parece assim, ah, mas acontece que fulano não é médium, né? E aí a gente começa a trabalhar, José Soares, uma coisa assim, bem séria para a gente, que é a questão do estado mental. Sim. Não é? Eu posso estar dentro da casa, fazer quatro, cinco tarefas mediúnicas, e não estar afinada mentalmente com a ideia superior. Sim. Porque essa afinidade não são os espíritos que vão fazer. É uma busca nossa, não é? É uma busca, e muitos colegas ligavam para mim, ou iam visitar a minha mãe. Eu, no teu lugar, estaria louco. Eu dizia, não estaria, porque cada espírito passa a prova que precisa. Exato. Você não iria enlouquecer, não. Deixa de dar show. Exato. Eu até brincava com eles, vamos acender a luz e abrir as cortinas, para de dar show. Exato. Ah, mas eu sou médio de incorporação extensiva, eu também sou. Exato. E não veio nenhum espírito sofredor aqui querer se comunicar para o meu intermédio. Porque a sua cabeça, como você diz, estava pautada no estudo, não é? Os irmãos que ouviram o sino bater, não é efeito físico, não. É que a gente está gravando aqui no Leandrini, e tem na salinha que a gente está gravando um relógio, um cuco aí, e ele tem umas badaladas, mas isso não atrapalha a nossa conversa, não. Então, José Soares, essa questão de manter o pensamento. Em que que o estudo ajudou a você nas dificuldades, e a gente tem extrema intimidade para conversar sobre isso, até nas dificuldades materiais que se passam. O estudo ajuda alguma coisa? Muito. O estudo ajuda muito. inclusive até você buscar recursos. Muitas vezes, a espiritualidade me mostrava onde ela ia buscar o recurso. Vinha pelas vias da intuição ou da vidência, a pessoa que ia me dar ajuda. Porque às vezes é um remédio que é caríssimo, né? E naquele momento, gente, a gente está falando aqui de vida. A gente não está falando aqui de uma fantasia. Então, aquele remédio caríssimo que aí você, na hora, ou não tem para comprar, ou então se for comprar aquele remédio vai faltar outras coisas. E aí, nessa hora, a espiritualidade materializa dinheiro ou resolve de uma outra forma? Não, a espiritualidade aponta caminhos. Inclusive, eu tenho uma irmã do coração que ela me ajudou muito. Eu não tenho vergonha de dizer, eu recebi muita ajuda material de amigos, de familiares. E tem uma irmã que me ajudou muito. Antes dela começar a me ajudar, eu tive um sonho com o Altivo, o nosso presidente, fundador do CEL, conversando com ela. Na semana seguinte, ela me ligou e disse assim, eu posso visitar sua mãe? Você me permite? Porque nós não tínhamos uma ligação. E com a doença, essa proximidade, nos tornamos irmãos do coração. E ela bateu lá em casa. Ao final da visita, ela disse, eu posso te ajudar? Eu posso fazer isso, isso e isso. Eu disse, eu quero porque preciso. Ela disse, eu fui mandada vir para cá. e teve uma outra situação também de uma outra companheira que já desencarnou. Ela disse que ficava o espírito na mente dela. Liga para o José. Ajuda o José. José está precisando de ajuda. Um dia ela ligou. Essa vai ser muito cara de pau e direta. Você está precisando de dinheiro, de ajuda? Eu disse, estou. Ela disse, eu vou te dar uma mesada de X por mês. Porque isso está na minha mente e eu estava com vergonha de te perguntar. Olha só, meus amigos, então, observa como é que a espiritualidade aciona. Primeiro, aciona a sua cabeça, né, José? E depois o outro. Por que eu estou falando a sua cabeça? Porque a gente, às vezes, precisa, mas tem vergonha. Então, tem um sentimento que é da humildade, dos valores, que nem sempre, a gente, mesmo com conhecimento espírita, a gente trabalha, porque às vezes a gente fica com medo da aparência. O que é que vão falar de mim? Mas aí, observa só, não precisou você ir à tribuna pedir, você não usou de nenhum expediente mediúnico para pedir, mas eram pessoas amigas e que tinham disponibilidade para tal, não é? Então, é só para a gente começar a pensar sobre essas questões na nossa vida. Porque às vezes, eu faço e ninguém me ajuda, mas será que eu peço recurso? E será que o recurso vindo, eu estarei aberto para ter humildade para aceitá-lo? Não é? E tem também uma coisa, essas pessoas não eram íntimas, se tornaram íntimas. Elas foram com muito cuidado para me perguntar se poderiam me dar ajuda. E finalmente, a última que chegou na minha vida, que inclusive dava um plantão semanal na minha casa, ela não é médio ostensivo, ela estava lendo uma obra de Baltazar, que é um dos diretores espirituais da nossa casa, pela graça infinita de Deus. Ela disse que quando folheava o livro, ela via meu rosto entre as páginas. Aí ela disse que coisa estranha, a gente não se via há 10 anos. Olha! Aí, ela disse que teve uma intuição, José está precisando de ajuda. Ela ligou para mim e disse, estou indo para a sua casa. Eu disse para ela que não precisava, ela passou por cima uns 20 minutos depois e ela estava lá. ela disse, eu vim te ajudar, mandaram eu vim te ajudar. Acho que foi Baltazar, porque na hora que eu estava lendo o livro, o seu rosto aparecia nas páginas e eu não sou vidente, eu não sou médio ostensivo. Olha só! Então, como é que a espiritualidade vai mexendo, né? E alguém pode falar assim, ué, mas um programa sobre mediunidade, falar sobre coisas materiais, e aí eu vou lembrar de obras postas. Mas em obras postas, Kardec, num determinado momento que o Espírito e Verdade apresenta até a linha, a folha em que havia um erro, e ele vai procurar e certinho está ali, aí Kardec pergunta assim, eu poderei pedir sua ajuda, apenas para as questões da doutrina ou também para as questões materiais? E o Espírito e a Verdade falou que poderia ser por um e por outros. Ele diz, porque não vos ajudar seria não vos amar, né? só o José, que ali eram necessidades reais. Se eu, por exemplo, quiser pedir ajuda aos Espíritos agora, eu vi um vestido ou um sapato muito bonito, estou querendo comprar. Aí eles vão acionar, de repente, até o inferior aciona, mas não é de contato, não é de competência superior, porque não é uma necessidade real, é uma vaidade. Mas quando se trata de reais necessidades, a espiritualidade interfere, né? E é na medida, não é, José? Muito, 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 e eu tive muitas provas a respeito disso, inclusive, eu não tive mais condições de pagar plano de saúde, minha mãe foi para o serviço público ser tratada, teve um tratamento de rainha, inclusive, num desses prontos-socorros da vida, eu reencontrei o médico vascular que tratava dela, foi um reencontro com o abraço e tudo mais, e ele assumiu o tratamento dela na última trombose que ela teve, ele disse, eu não vou interná-la porque eu sei a maneira como você trata das suas velhinhas, porque teve a outra também que partiu a tia. Então, tudo, gente, encaminhado, tudo, a cada consulta, a cada exame, eu fazia a minha prece, avisava o doutor Erma que estava indo, para onde, que local, que horário, chegava lá, tudo, uma vez cheguei, tinha um documento que a médica não preencheu um determinado espaço, e tinha um policial lá, que estava pegando o resultado do exame do filho ou da esposa, ele disse para o rapaz, você vai fazer o exame sim, porque esta senhora é cadeirante, e esse rapaz é honesto, ele nunca tinha me visto, esse rapaz é honesto, eu tenho certeza que ele vai levar o documento, a médica vai assinar, porque foi uma falha, todo mundo falha, e ele vai trazer, e o rapaz, se ele não trouxer, eu pago mil e poucos reais, e eu não ganho para isso, e o policial disse, eu garanto que ele traz, o homem nunca me conhecia, nunca tinha me visto. então, a gente vai começando a perceber como os espíritos influenciam na nossa vida, está lá a questão do livro dos espíritos, no capítulo 9, da intervenção, e é isso que a gente vai tendo que pensar na nossa mediunidade do dia a dia, a gente reclama de perturbação, mas muitas vezes eu não busco recurso e as bênçãos, e a gente agradece, porque realmente essa sua experiência vai ser útil para muita gente, a gente às vezes não tem coragem de falar das próprias dores, e eu lembro do João Carlos Cunha que ele falava, a dor dói, dói, dói muito, então, a gente tem que saber que a dor dói, mas o recurso chega, então, a gente agradece muito a você, José, só para deixar uma coisinha final, eu fiquei mais cuidadoso com a mediunidade, com a vigilância nesse período afastado, entre aspas, do que quando eu trabalhava mediunicamente, quando eu estava na ativa, a gente fica meio relaxado, isso, então, afastado, entre aspas, da casa, eu fiquei mais cuidadoso. Então, a gente começa a perceber que tudo tem uma utilidade, né, e a gente às vezes se acostuma com o amparo, com a proteção, e a gente acaba menosprezando, não valorizando. Beijo, José, as suas despedidas, que a gente já está acabando o programa, e eu agradeço muito. Eu que agradeço, eu estou muito feliz, eu vou voltar, já estou me convidando para voltar, eu espero que a minha singela contribuição sirva de apoio, sirva de auxílio a todos aqueles que vão nos ouvir e passar adiante. Gente, porque a gente é médio, mas nós somos homens e mulheres comuns do mundo, nós não somos privilegiados, muito pelo contrário, como diz Emmanuel, nós somos os grandes devedores da lei. Então, essa mediunidade que eu exerci, cuidando da minha mãe e fazendo tudo isso que eu fiz, também foi exercício mediúnico. Tenho certeza disso. Um beijo no coração de vocês. Muita paz, amigos, que Jesus possa abençoar a todos nós com um lindo dia, com excelentes resoluções e muita reflexão para o bem. Um abraço, fiquem em paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.